Música Lambança no Campeonato Brasileiro, Lambança aqui no RCN Sports, estou recebendo hoje Zebrinha, o organizador lá do Terrão, como é que foi a rodada esse final de semana? A rodada foi bem disputada, a gente teve 10 jogos em 5 campos, entendeu? Teve lambança ou não? Não, não, muito pouca lambança, entendeu? Não foi igual no brasileiro não. Ó, porque eu estou falando de Corinthians e Grêmio, rapaz, o Corinthians venceu o Grêmio por 1 a 0, gol de Jô aos 34 minutos do segundo tempo na arena do Grêmio, foi a terceira vitória consecutiva do Corinthians na competição, e o jogo válido pela 18ª rodada, já está na sua tela aí, ó, está aí o jogo, Grêmio e Corinthians, Bom, até aí tudo bem? Aos 34 o Jô subiu de cabeça e foi o golaço do Jô, tem gente que não gosta do Jô, Zebrinha é um deles, não gosta muito do futebol do Jô não, eu confesso particularmente que é um rapaz aí que vem fazendo aí um bom trabalho. O Grêmio que manteve na zona de rebaixamento, meu filho, ei Grêmio, está difícil, hein? Ó, o Maicon foi expulso, né? Depois desse gol aí que começou toda aí a lambança, o Maicon foi expulso, mas o detalhe está aí na sua tela. Olha a entrada do Cássio, bicho, olha essa entrada do Cássio. Zebrinha é seca e está todo dia lá, aí o, como o nome disso aqui, o Diego, né? Diego Sousa. Diego Sousa pegou o cartão da mão do juiz, bicho, olha só, pegou o cartão da mão do juiz e no final não deu em nada, também não deu em nada, pode voltar para cá, Diego Sousa, isso aí. Diego Sousa tomou o cartão do juizão lá, ficou indignado porque a entrada do Cássio merecia uma expulsão, merecidamente uma expulsão e ninguém fez nada, ficou no amarelo. O Diego também, o Diego Sousa também merecia o vermelho por ter tomado ali o cartão, mas não fez nada também, ficou apenas no amarelo. É campeonato brasileiro, hein? Rapaz, eu prefiro ir lá assistir o show do Milhão do que assistir essa várzea aí, viu? Agora com esse lance do VAR, piorou! O VAR só fez e foi piorar, mas essa discussão vocês não estão preparados ainda não para a gente discutir. E, ó, o Grêmio não conseguiu deixar aí a zona de rebaixamento, pela primeira vez fica em 17ª posição com 16 pontos. O Tricolor, né, Gaúcho, volta a campo dia 12 de setembro quando enfrenta o Ceará. Já o Corinthians tem jogo marcado para o dia 7 contra o Juventude. Bom, sobre essa lambança, o comportamento do Maico, do Diego Sousa e de todo o time do Grêmio, o Felipão falou e a gente vai ouvir aí o que o professor disse. Com a direção, com uma conversa muito interessante entre nós, os atletas jogadores, e também com a CBF. Porque se alguma conduta foi errada da nossa parte, nós também temos que olhar o que o árbitro fez hoje. E se foi falta do Tiago, se a mesma falta que ele deu do Tiago, por que é que ele não deu sobre o Rafinha no primeiro tempo? Por que que vem acontecendo isso? O VAR não chamou, não é? O mesmo momento que poderia ser interpretado por nós como falta no Jô, foi a falta do Rafinha. Só que ele estava dentro da área. Então, nós vamos ter que ter cuidado, sim, nós vamos ter que analisar, nós vamos ter que ter equilíbrio. Mas nós temos também que conversar com as pessoas que estão dirigindo futebol brasileiro. Está difícil. Então, vamos olhar os lances, e daí depois de olharmos os lances, nós vamos pensar de que forma o Maicon pode, numa conduta mais bravia, por que que aconteceu aquilo e por que que não aconteceu. Então, nós não vamos só acusar o Maicon, acusar a nossa equipe, o desvio de alguma coisa. Poderíamos estar um pouco mais sobrecarregados no aspecto emocional, mas também tivemos coisas a nosso favor que não foram vistas e nem sequer foram comentadas. E aí é difícil. Então, agora nós temos que comentar com vocês, mas vocês não têm nada com isso. Quem tem são os dirigentes do futebol brasileiro. E aí tem que ser a parte da arbitragem que nós temos que conversar, sim. Temos que ver algumas coisas para depois podermos dizer que o nosso atleta errou totalmente, ou fez isso, ou fez aquilo. Zebrinha, você que é corintiano, o que você achou aí dessa arbitragem, dessa partida? Então, igual você falou, foi desdastrosa, né? Porque ali o Cássio merecia o cartão vermelho, porque ele entrou, né? Ele fala assim, não houve a disputa de bola, ele só foi no Diego Souza. E ficou mais vergonhoso indo o atleta, no Diego Souza, pegar o cartão do árbitro e ficar andando para todo lado, e não ter nenhuma punição disciplinar, né? Acho que ali cabia a expulsão para os dois lados. É, eu falei, tá aí. Isso aí é a opinião do corintiano. E por falar em corintiano, deixa eu mandar um abraço para o guru do futebol. Tem o guru do futebol aqui em Três Lagos que não sabe nada. Mas tá aí, é o Eric. Beleza, Eric? Um abraço para você, meu irmão, sempre aí sintonizado no RCN Esportes. E tem que mandar um abraço também para o Robertão, o corintiano mais chato de Três Lagos. É o Robertão. Forte abraço. Diz que quer fazer um trabalho de exorcista, mas não vai ter jeito não, viu, Roberto? Diz que quer converter eu ao time do Corinthians. Não tem jeito não, irmão. Ó, por falar... Rapaz, eu estava esquecendo, ó. Esquecendo. Hoje tem sorteio. A gente vai sortear quatro ingressos lá para o Vitinho. É, meu amigo, lá na Roda Gigante, no parquinho que está no shopping aqui de Três Lagos. Para participar é fácil. Basta comentar na nossa live aqui, ó. Eu quero ganhar quatro ingressos, tá? Você vai ganhar um. Um por pessoa. Então já comenta rapidinho aí. Eu quero ganhar. E na sexta-feira, meu irmão, ó. Na sexta-feira nós vamos sortear aí esse jogo, essa tábua aqui. E uma faca para o churrascão aí ficar mais incrementado. E não é essas tábuas aí, não, que você pega aí de capoeira, não, meu irmão. Isso aqui é da Tramontina. Pode conferir aí, ó. Produto chique mesmo, para você fazer o churrascão. Tá bom? Comenta aí na nossa live. Facebook.com, Cultura TVC e também JP News MS, que a gente vai sortear aí hoje ainda. Quatro ingressos para o Vitinho. E também na sexta-feira, esse lindo jogo, essa tábua de cortar carne para o seu churrascão. Tá certo? Agora, meu diretor, tô aqui. Bom, assim como no meio de semana, contra o Grêmio, o Flamengo sapecou 4x0. Agora foi a vez do Santos, no sabadão. E adivinha quem foi o Carrasco? Hã? Ele mesmo, Gabigol, cria da base Santista e responsável por três dos quatro gols. O flamenguista veio do estreante, o quarto gol veio do Andréas Pereira. Com o resultado, o Flamengo tira o quarto lugar do Red Bull Bragantino. Ambos somam 31 pontos, mas o Massa Bruta ainda atua nessa rodada contra o líder. Jogou ontem, inclusive, com o Atlético Mineiro e perdeu. No Santos, permanece na décima primeira colocação. Tá aí na sua tela, o jogo de sábado, Gabigol. Olha, novamente eu vou falar, não sou flamenguista, mas eu tenho que dizer, o melhor elenco, o time mais completo, pra mim, hoje, na atualidade, é o Atlético Mineiro e o Flamengo. Não tem boca. Você pode discordar, pode ser Barris, pode ser pro seu time, mas esses são os dois times que vão brigar. Inclusive, anota aí, Zebrinha. Vão brigar ainda na Libertadores, hein? Tô apostando que essa Libertadores vai ser a final do Flamengo e do Atlético Mineiro. E por falar em Atlético Mineiro, teve o Diego Costa, que estreou no Atlético Mineiro e já deixou dele guardado lá, ó. Pode tirar essa imagem aí, aí, ó. Enche a tela, que esse aí é o Atlético Mineiro e Red Bull. Foi o jogo, o último jogo da rodada do brasileiro. E o Diego Costa marcou aí, deixando aí gravado o seu golaço. Zebrinha, pra você, o melhor elenco hoje, atual, do Campeonato Brasileiro? É, os dois melhores elencos, igual você falou, né? O Flamengo e o Atlético Mineiro. Agora, time, time titular, o Flamengo tá um pouquinho na frente do Atlético Mineiro. Muito bem. Agora, de elenco, os dois, sim, entendeu? E vem atrás do terceiro time, o Palmeiras, né? Acho que é as três equipes que... Que isso, Zebrinha, você tá com febre? Não, o Palmeiras tá bem, pô. Você não é do Corinthians? Eu sou corintiano, mas sou realista, né? Tem dois times que a gente não fala aqui mais, aqui nesse programa. Dois times que a gente não fala. Inclusive, a sorteada do liquidificador aqui na sexta-feira, o pai dele era palmeirense, foi estar levando pra casa. Não gosta dessa piadinha do Mundial, Rosildo. Já pedi pra parar. Eles têm, têm. E a respeito das finais, você tá falando? É. Eu acho que eles fazem as duas finais. Faz. Não faz, ele tem boca, não. O Flamengo e o Atlético Mineiro, faz final da Libertador e faz final da Copa do Brasil. Faz, sim, não tem boca, não. É o melhor time que tá tendo na atualidade. Bom, vamos falar do Show do Milhão. Teve rodada nesse domingo? Sim, tem, sim. Qual o time que você destaca aí do Show do Milhão? Teve um destaque, teve dois jogos, né? Que não tava bem esperado, foi duas goleadas. Acho que o destaque da rodada foi o time do André Carr, onde fez uma goleada de oito a três. Oito? Oito a três. Mas o outro time não jogou? Só foi lá assistir? O jogo, esse jogo eu até assisti, foi um jogo parei. O jogo parei, primeiro tempo, três a dois para o Bahia BTL, aonde o Campeonato Show do Milhão, ele tem o tiro livre, né? Aham. Aonde foi decidido esse fracão elástico. A partir da décima falta, são todas diretas de um tiro de doze metros, entendeu? Aonde o André Carr conseguiu fazer três gols nesse tiro livre, entendeu? Então, acho que foi os dois, os dez destaques da rodada foi o André Carr com a goleada de oito a três e o time do Ipanema. Escolinha tirou o Ipanema sete a dois no J.I., entendeu? Segura aí, Zebrinha. Olha só, vai comentando na live, eu quero ganhar, serão quatro ingressos para o Vitinho, para você curtir lá a Roda Gigante, o parquinho, enfim, você aproveitar. Então, vai comentando, vou sortear quatro pessoas para o ingresso e na sexta-feira a tábua de cortar carne, para o seu churrascão ficar top, beleza? É rápido intervalo e na volta a gente tem mais terrão aqui de Três Lagoas. Segura. Tchau. 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 Tchau.